Oi gente, o famoso rabo de macaco, vou fazer esse vídeo aqui para antecipar o vídeo que eu vou fazer mas ele já está começando a querer florir, está vendo? deixa eu mostrar aqui de pertinho, olha lá, essa bolinha vermelha aí mas ele já floriu também, já está dando flor, vou descendo, 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 descendo dá uma olhada nisso gente, que coisa linda floração da flor do rabo de macaco, olha aí para quem não conhece, flor do rabo de macaco tá bom? isso aqui é só para mostrar para vocês como é que é a floração pode ver que ele está até meio marronzado, ele fica aqui só pleno gente, só pleno eu tenho lá em casa, o meu está clarinho, mas o meu não fica só pleno já descobri porque ele floriu e tem que ficar meio no sol pleno olha que bonitinho, é isso aí ah e aqui também temos uma orquídea, está vendo essa peça um capim aí olha o tamanho disso aqui, tem aproximadamente 2 metros de altura essa aqui é a famosa arundina bambucifolia, orquídea bambu ela dá uma cacleia na ponta, parece uma cacleiazinha e olha, está cheio de cake, está vendo? isso aí tudo é cake, é destacar e plantar, mas tem que esperar sair umas raizinhas olha, tem bastante cake grande ali, isso aqui dá muito cake quem tem essa, é uma orquídea terrestre chamaram dina bambucifolia muito bonita essa planta ela floriu muito, esses galhos secos aí, essas hastes florestas de flora agora ela está crescendo os cakes isso vai dar muito, isso aqui, ixi, quem tem um pezinho desse aqui quando começa a dar cake, vai ter torceiras e torceiras isso aqui é muito, e é uma planta terrestre, tá bom? mas mais uma vez, floração do rabo de macaco aí, está vendo? ele dá um pininho e depois ele vai crescendo, crescendo, crescendo e esse aqui vai florir muito, está dando outros pininhos ali para o canto tá? e gosta de sol é cacto, né? gosta de sol tá bom? então é isso, para antecipar um pouquinho o videozinho que nós vamos colocar a seguir tchau gente, valeu bom dia gente bom, eu reparei que o pessoal está com muita dúvida em cima de sapatinho e tem gente que não está conseguindo tem umas amigas aí que não estão conseguindo levar o leano o leano é o mais simples de tudo está vendo essa torceira que eu estou mostrando aqui, bem de frente aqui, ó essa aqui que está até queimada, ó ela está queimada, muito queimada porque ela ficou muito no sol, ó agora nós estamos em uma época de chuva, ó você entendeu? então vai precisar fazer replante olha quanta muda tem aí eu vou até catar umas mudas daqui, vou plantar e depois eu trago de volta isso aqui é da minha tia, tá? depois eu vou mostrar os meus que estão em casa que são separados tá? mas olha quanta muda gente olha, tem gente que está apanhando eu não estou entendendo porque que estão apanhando em cultivar essa planta esse aqui deu mais de 50 sapatinhos esse aqui essa torceira queimada aqui, ó está vendo essa queimada aqui, ó um pouco um pouco não, é o sol entendeu? para você ver como essa planta é forte ela está plantada em um vazão aqui, ó nesse vazão de concreto precisando ser replantada, está vendo? ela está precisando ser replantada olha a chiquinha a chiquinha a chiquinha vem se esfregar aqui, ó essa gata ela é toda arisca, sabe? você mexe nela ela gosta de se esfregar na gente mas quando a gente vai passar a mão nela ela quer morder então, o leano é esse aqui esse aqui deu mais de 50 sapatinhos mas aí veio aquele solão, né? e ela está aqui nesse local aqui quando o sol chega em cima aqui fritou mas mesmo assim ela está brotando bem eu vou pegar umas mudas aqui vou fazer um vazinho para ela e vou mostrar para vocês como é que eu planto os leanos tá? esse outro do lado aqui é um lírio tá, gente? aquele lírio cor de abóbora tá? é a clívia mini alta essa aqui, ó esse aqui ela tem minha mãe tem então, ó, gente esse aqui é o sapatinho leano olha como ele entrou sério, gente olha isso aqui tá certo isso aqui tem muitos anos mas olha aqui se eu fosse se fosse fazer muda mesmo isso aqui dá mais de 50 tá? depois eu vou mostrar os meus ó ele está feio assim porque foi muito sol entendeu? e ela não está mudando ela não está replantando porque ela está com problemas de saúde ela não está podendo mexer nas plantinhas dela então de vez em quando eu venho aqui então eu falei para ela eu vou levar umas mudinhas e vou plantar para você e te trago o vaso já montado e vai ser nesse plantio que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o plantio disso aqui não tem segredo, gente essa planta suporta até sol olha aí, ó entendeu? muita gente está cultivando esse tipo de sapatinho na sombra é por isso que às vezes não consegue levar ou com excesso de encharcamento não pode não pode excesso de encharcamento o sapatinho gosta de um pouco de umidade? gosta mas é uma umidade bem fina bem rala mesmo entendeu? agora aqueles outros de folha pintadinha que são gigantões lá que é os os fragmipédium não aquele já requer um plantio com esfagno e casca de arroz carbonizado mas esse aí eu não sugiro muito para quem não tem experiência não porque ele além dele ser caro vocês vão acabar perdendo dinheiro e depois vão ficar com raiva de mim eu sugiro esse aqui o leano ou o insigne que é o que eu mostrei lá inclusive eu vou mostrar meu insigne novamente que veio outro sapatinho mas ele veio com deformidade ele veio só a meia o sapato não veio sabe aquela bolsinha? ele nasceu sem uma bolsinha sem aquela bolsinha que é o sapatinho tá manquinho da frente assim mas depois eu mostro para vocês tá bom gente? então eu vim mostrar para vocês isso aqui ó tá eu vim mostrar o o leano aqui ó tá como é muito simples gente tem gente ah eu não eu desisti não quero mais não esse aqui é o mais simples de todos eu vou fazer um plantio para vocês e vou mostrar e vocês vão ver como é muito 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 simples tá ok? depois eu vou mostrar os meus lá nos vasos que eu tenho em casa tá bom? e depois eu vou mostrar também eu acho que eu vou colocar um videozinho bem curto junto com esse aqui do da floração do rabo de macaco que também é o da minha tia aqui ó tá bom? então é isso gente tá? e mostrar para vocês uma vez eu fiz um video aí que vai sair novamente ele já foi antigo mas esse auxílio aqui foi aquele que eu salvei que estava com doença ó gente ó que eu plantei no toquinho ó ó aqui ó para quem diz que o o pinho sol e o bicarbonato não mata a secora ó ficou aqui para trás esses bubos secos aqui ó a planta já abortou mas olha aqui para frente olha a brotação olha o enraizamento isso é porque ela não não cuida direito entendeu gente? eu estou sendo bem sincero ela não está tendo tempo coitada ela está com problema de saúde minha tia já é de uma certa idade tá bom? aquela planta que estava com doença ó aqui está aqui ainda vivo aqui ó mesmo com os cuidados bem ruins mas olha aqui está viva canela seca salvamos entendeu? se houvesse um cuidado melhor ela estaria muito melhor tá bom? então é isso gente ó aqui também ó outra que eu salvei de canela seca mas o que que acontece? elas estão feias por quê? minha tia não está tendo como cuidar entendeu? então é complicado mas foram salvas então funciona o bicarbonato com o pinho sol tá bom? então é isso agora eu vou dar uma brecada nesse vídeo e depois eu faço uma continuação da minha casa com os meus vídeos tá bom? antes desse vídeo eu acho que eu vou colocar um sobre um o rabo de macaco florido e aí continua com esse e depois continua com o meu e o plantio tá ok? fiquem com Deus e até já já tchau gente oi gente dando continuidade lá ao vídeo aquele lá estava na casa da minha tia agora eu já estou na minha casa vou mostrar rapidinho mas depois eu vou fazer um vídeo separado para essa planta a gôngora ó a famosa orquídea dragão olha os dragãozinhos aí parece tudo que está de asa agora então os dragãozinhos orquídea dragão ou orquídea carambola né? quando ela não está com flor você reconhece pelos bulbos carambola não vou mostrar muito dessa planta não porque depois vou fazer um vídeo dela tá bom? mas essa aqui tenho essa daqui tenho essa daqui com duas hastes florais que ainda estão pequenininhas vão crescer bastante essa abriu abriu ontem para hoje mas reparem que é um dragãozinho aí chama orquídea dragão orquídea passarinho tá? parece um dragãozinho tá bom? é a gôngora depois eu mostro essa é a bufônia eu vim mostrar aqui agora que eu já já vou dar seguimento esse vídeo vai ser um pouquinho longo paciência aí que vocês vão aprender hoje como é que se cultiva o sapatinho o leano o insígnio que são os terrestres perdão vou mostrar para vocês aqui ó uma muda que eu plantei duas mudas nesse vaso aí duas mudas vamos lá vamos com calma que a gente chega lá três mudas aí ó nesse vaso aí meio salmão mais acima ó tem um aqui mais acima quatro mudas tudo que eu fiz ano passado aqui dentro deixa eu tirar essa mata daqui ó cinco mudas seis mudas tudo muda que já está dando para tirar mudas muda que dá para tirar mudas ali em cima uma torceira gigante nesse vaso preto que dá para desfazer são já são sete ou oito sei lá acho que eu perdi a conta tem mais um aqui ó aí nesse vaso verde agora eu vou mostrar o insígnio ele foi ele me contradiz esse danado ó do lado ali ó tá vendo aquele ali que eu estou mostrando bem aí de frente esse é o leano ó ali deve ter umas dez mudas ó aqui para baixo mais ó não perco um disso aqui gente eu não sei que o pessoal acha dificuldade de cultivar o leano esse é o insígnio ó esse aqui é o que eu fiz o vídeo ó o sapatinho está aí ó tá vendo mais acima ele abriu outro sapatinho olha lá só que se vocês olhar cadê a bolsinha do sapatinho ele veio sem ó e onde eu falei que era dois acabou se tornando quatro reparem que tem um botão grande e dois pequenininhos ó ele dá vários ó tá vendo esse grandão esse botão grande aí ó vai virar um desse aqui vai virar um sapatinho desse aqui esse aqui logo logo cai esse logo logo cai já era para ter caído mas não caiu me contradisse entendeu e ó e ali tem três botões ó reparem que tem um grande um médio e um pequenininho e do lado abriu um um sapatinho sem essa parte marronzinha aí essa bolsinha aí ó tá ó olha como é que eu cultivo gente ó tá na tela plantado com substrato que já já vou fazer um plantinho para vocês eu trouxe umas mudas da minha tia tá eu tenho aqui ó por baixo por baixo sete e oito mas tudo entorcerado ó eles entorceram muito eu não vejo porque que o pessoal erra no cultivo do sapatinho leano ou insigne que são terrestres ó aqui eu trouxe uma bacia com uma torcerinha ó que eu vou desfazer depois só aqui dá mais de dez mudas só nesse aqui ó tem mais duas mudas aqui ó mais duas mudas aqui ó mais duas mudas aqui ó tá bom então eu vou preparar e vou fazer um plantinho prestem bastante atenção porque dessa vez vocês vão aprender como é que se cultiva o sapatinho terrestre o leano ou o insigne tá ok e reparem gente olha a luminosidade que tem aqui para minhas plantas aqui ó ó de vez em quando pega um solzinho mas um solzinho bem de leve aqui ó tá e minhas plantas não vivem encharcada tá os que gostam de muita umidade é aqueles outros gigantão que tem as folhas pintadinhas as folhas mais largas tá bom então é isso a outra coisa aqui ó dá uma olhada aqui ó olha aqui o logo logo vamos ter aqui ó o pseudodiforme olha aqui ó cacho de botão cacho de botão mais dois cachos de botão mais os cachos de botão só eu contei 12 aqui tem cacho de botão para tudo quanto é lado é a orquídea de vidro que ela ainda está crescendo tá bom é para vocês verem que aqui não nega fogo não o negócio aqui vai tudo dando certo então hoje vocês vão aprender como é que se cultiva o sapatinho insigne e o leano tá bom já já eu volto vou preparar tudo aqui para a gente fazer um substrato vou mostrar como é que eu faço substrato a base de terra e bactéria orgânica e vou cortar aquelas mudas ali fazer um fazer um plantio para vocês verem e aprenderem definitivamente como é que se cultiva o sapatinho leano e o insigne vou mostrar para vocês aqui ó como virou uma bola a flor de natal ó tá vendo virou uma bola ela inclinou para frente ó tá vendo porque a luz vem daqui a luz vem daqui ó da onde está a minha mão aqui ó então ela vem na direção essa planta gosta de sol tá como ela está aqui no lugar mais sombreado ela veio para ela inclinou ó pode ver que ela está inclinada para frente ela era para ficar reta para cima mas ela inclinou para frente porque ela está buscando a luz do sol como toda planta gosta de luminosidade tá bom já já a gente continua esse vídeo fazendo o o corte daquelas mudas ali e o plantio tá bom não perca o vídeo assista até o final vai ter muita dica importante e um presente de natal para vocês aí ensinando vocês a levar o o sapatinho mais fácil de se cultivar que é o leano tá ok fiquem com Deus um beijo no coração e já já a gente se fala finalmente vamos começar o o que vocês estão mais precisando que é como é que se cultiva o leano eu mostrei para vocês aí esse vídeo vai ficar longuinho mas vale a pena vale a pena para vocês vamos dizer assim terem mais confiança acreditarem que não é difícil é acertar você viu lá na casa da minha tia aquela torceira tá bem feinha né mas gente ali tem para mais de cem muda brincando mas o que que acontece ela tem problema ela tá com problemas de saúde ela não tá conseguindo cuidar e eu não tô tendo tempo pra ir lá e dar uma assistência como eu mostrei também da daquele processo de salvar a equidia com debilitada com fungo né com roxonilha usando o bicarbonato com pinho sol que é o que eu tenho em mãos e deu tudo certo apesar das plantinhas estarem feias porque ela não tá tendo tempo pra cuidar eu até entendo isso entendeu e eu peguei lá uma torceirinha cortei daquele vazão ó aqui tem duas mudas é as que eu vou fazer o plantio aqui tem duas belas mudas que eu vou plantar nesse vazinho e tem aqui uma torceira que se eu for picada mais de sei lá se eu souber cortar aqui legalzinho eu tiro brincando aqui umas dez mudas mas eu vou tentar cortar com pedaços maiores pra ficar já um ajudando o outro né não ficar cortando plantas individuais aqui tá difícil porque cai e eu vou plantá-la nessa jardineira que eu fiz muita gente tem aí gente cano de PVC às vezes o largo né se vocês cortarem assim ó tirarem uma fatia dele aqui ó vocês medem a altura que vocês querem cortam depois fazem furos ó abaixo aqui ó que é a drenagem pode fazer até furinhos menores aqui assim ó eu coloquei uma tampinha aqui eu cortei um pedaço de plástico aqui fiz um furinho bem pequeno coloquei um parafusinho aqui e coloquei um parafusinho aqui e fiz uma jardineirinha simples de cano de PVC pode ser desse aqui como pode ser daquele branco e vocês aproveitam tá que aqui depois vocês podem colocar duas alcinhas aqui ó para pendurar na parede ou na tela ou você pode colocar um pendurador de quatro pontas e pendurar essa jardineira assim que é o que eu vou fazer depois não vou fazer nesse vídeo vou fazer só um plantio porque esse vídeo vai ser um pouquinho longo que eu vou ensinar como é que faz o substrato a base de matéria orgânica e terra e aqui vocês plantam aqui e bota ele lá no ar não precisa o leano o leano e o isidio não precisa muita frescura é acertar o plantio dele desde que ele não fique num sol intenso que não vai acontecer o que aconteceu com o da minha tia vai fritar ele pode receber um pouco de luminosidade de sol entendeu porque isso aqui desenvolve muito bem gente eu não sei como o pessoal está errando eu acho que o pessoal está colocando como se fosse aqueles outros tipos de sapatinho com muita umidade e em lugar sombreado não o insígnio e o leano pode ser levado até um lugar onde pega um pouquinho de sol não tem problema nenhum não desde que não seja aquele sol que frita que seca a planta que queima queima a planta provoca essa secura provoca o que? eu já passei enxofre com colosso nessa muda aqui nessas mudas aqui porque se vocês repararem gente eu vou mostrar para vocês um problema do sapatinho vou mostrar de perto isto se chama ferrugem ferrugem dá para vocês verem aqui aqui onde está meu dedo essa mancha marrom essas manchinhas pintadinhas aqui ó deixa eu mostrar aí aí está vendo isto é ferrugem dá muito nessa planta dá muito muito mesmo decorrente do que? secura muito calor muito sol que nem ficou da minha tia acabou puxando essa doença isso aí a gente cura com enxofre então eu coloquei o enxofre de ime junto com um pouquinho de colosso e um litro de água uma colher uma meia colherzinha de é de chá né aquelas pequenininhas põe um copinho joga umas cinco gotinhas de quem tiver colou senão só o enxofre já ajuda joga umas cinco gotinhas põe um pouquinho de água bate em um copinho de plástico para ele dissolver o enxofre depois joga num litro de água chacoalha bem e borrifa na planta inteira por cima por baixo nas raízes em tudo tá porque isso aqui se chama ferrugem ela vai morrer vai morrer mas essas manchas não vão sumir tá isso é uma coisa que vai acompanhar a planta até ela descartar a folha tá ok mas se vocês verem que plantas as folhas boas estão começando a pegar ferrugem novamente aplica o enxofre tá ok quem tiver o colosso pode fazer essa misturinha também que vai ajudar muito e vai eliminar essa praga que é a ferrugem então eu tenho duas mudinhas aqui tá eu poderia pegar aqui sair cortando essas mudas mas eu não vou cortar agora porque o vídeo já está longo tá então essas mudas aqui são decorrentes dessa tolceira aqui eu tirei duas mudas daqui tá depois essa daqui tem que fazer uma limpeza tirar folhas velhas dar uma cortada em algumas folhas com ferrugem muito forte vou cortar fora entendeu depois eu venho com calma cortando e desfazendo essa tolceira e fazendo mudas pra que eu plante naquela jardinheira que eu acabei de mostrar pra vocês feita de cano cano DPVC essa aqui tá ok ó uma jardinheira muito simples muito fácil coloco um sistema de dreno aqui e jogo a mistura que eu vou fazer aqui pra vocês aprenderem vamos quebrar o o o enigma vai de como se fazer um substrato à base de terra e matéria orgânica que vocês poderão usar pra o sapatinho pras faios tem que vir capuz de fleira pra vandateres pra arundina bambucifolia que é aquela orquídea bambu que dá um bem grandão tem no vídeo aí mostrei só não tá florida aquilo dá muito quente pra vocês plantarem suas plantas terrestres é um dos melhores substratos que eu conheço até hoje ok então o que que eu fiz aqui eu fui ali no meu jardim dei uma raspada numa terra que ficou debaixo das plantas e obtive essa terra aqui ó essa terra aqui tá pode ver que é uma terra meio escura não chega a ser preta mas é um marrom bem escuro onde tem até alguns restos de substrato aqui porque eu jogo lá no meio do jardim quando sobra eu não vou usar eu jogo lá alimenta as plantinhas do jardim então eu raspei essa terra vou colocar um ó vou usar esse aqui de medida um vasinho desse aqui de terra terra boa essas terras vocês adquirem ela conseguem ela embaixo de árvores onde cai muita folha limpa aquelas folhas e raspa aquela terra superficial que ficou abaixo da folha ela vai estar uma terra úmida aquela terra é muito boa é muito composta de matéria orgânica e de fundos bons tá então joguei aqui quem não tem quer comprar num garden vai lá e compra uma terra orgânica uma terra orgânica tá ou uma terra vegetal tá então vamos dizer assim peguei um vai sobrar a terra aqui porque depois eu vou ter que pegar mais terra pra fazer pra fazer a jardineira mas eu vou fazer pra poder plantar aquelas mudinhas nesse vazinho aqui aí joguei um vazinho desse de terra aqui eu tenho as sobras deixa eu tirar esse aqui pra cá aqui eu tenho as sobras de plantios que eu faço ó aqui tem casca de pinos casca de macadâmia esfagno esfarelado brita pecacos de telha tem tudo aqui tudo é resto de plantios que eu fiz os replantios das minhas orquídeas e vai sobrando esse substrato a planta tem que estar sadia e o substrato não pode estar estilo terra preta podre tá o substrato tem que estar pelo menos bom ó tá e eu guardo aqui o que que eu fiz com esse substrato após digamos eu desplantei a orquídea daqui aí ficou o substrato aqui correto peguei uma bacia dessa ou uma peneira joguei tudo em cima e enfiei no sol deixa o substrato torrar no sol aquele substrato que você vai reaproveitar depois eu guardei eles aqui eu guardei ele aqui ok eu guardei ele aqui agora o que que eu vou fazer eu peguei aqui a terra eu vou pegar um punhado eu não vou ficar medindo que dê mais ou menos dois terços do vaso dois terços do vaso um quarto do vaso ó e vou jogar aqui tá posso até jogar mais pode tem problema de misturar terra com matéria orgânica e agora eu misturo eu misturo com a terra aqui ó é uma terra que ficou com bastante casca bastante brita é cacos de telha sabe uns fiapos de uns fagos aqui tudo isso aqui com exceção das pedras isso com o tempo vai se decompondo se tornando nutriente com a sua planta e ao mesmo tempo o que que acontece ó eu posso ó pê tá a terra aqui ó ó fala pra mim se ela juntou na minha mão não ela não paçoca ela não vira aquela papa se eu pegar uma terra de jardim meia úmida e fizer assim ó sem misturar com nada disso aquilo vai virar uma bolota desse jeito aqui ela nunca vai virar bolota mesmo molhada ela seca ela volta a ficar fofinha é esse o substrato pra orquídea terrestre é com esse substrato que eu faço o plantio de todas as minhas orquídeas terrestres de todas sapatinho essa aqui tá feia porque eu ainda não fiz a limpeza essa daqui eu já fiz uma limpeza ó duas mudas que é a que eu vou plantar ali naquele vasinho ali ok esse aqui depois eu vou desfazer com muita calma tudo que você vai fazer faça com calma e faça direito ok e aqui o que eu vou fazer agora eu vou jogar um sistema de dreno eu tenho uns toquinhos aqui ó como é planta terrestre eu posso colocar toquinho mesmo que ele decomponha depois vai se tornar nutriente pra planta vou jogar uns toquinhos aqui que é um restinho de tocos que eu tenho aí e vou preencher vou preencher um pouquinho de substrato sobre ele até dar a altura mais ou menos da onde eu quero as minhas plantas tudo muito simples gente não tem frescura não você tem medo de sujar as mãozinhas encher de terra azulinha não vai fazer isso não não vai mexer com planta aqui tem que ser sabe tem que gostar amar o que vai fazer tô sujando as mãos não tô tem um tanque ali tem uma escovinha tem sabão minha mão vai ficar limpa novamente mas eu tô mexendo com carinho eu tô mexendo com amor eu tô mexendo com determinação nada com aquele negócio ai que coisa nojenta ai tem carvão é um negócio sujo não se proponha a fazer isso então tá ok peça pra que alguém faça pra você e só cuide da planta é um conselho é um conselho porque até o sucesso depende de como você faz se você faz com carinho com amor sem medo sem nojo sem nojinho a planta vai entender fala poxa tá cuidando de mim com carinho sabe ela se sente até melhor a terra devolve o sistema que você mexe nela com carinho com respeito ela devolve pra você fala você cuidou o bem de mim também você soube me usar você não teve nojo de mim entendeu você não teve medo de sujar suas mãozinhas ela te devolve eu acredito muito nisso eu acredito muito nisso que tudo na natureza tem sua energia tudo te devolve decorrente do que você faz é que nem você quem prega o mal vai morrer pelo mal sabe já viu aquele dizer que diz quem vive Jesus disse a Pedro no dia que ele foi preso quando Pedro cortou a orelha daquele guarda lá daquele guarda esse cara romano lá né Pedro para com isso quem vive pela espada morre pela espada a espada é só uma vamos dizer assim um figurativo de tudo o que acontece na vida da gente quem faz o mal vai sofrer pelo mal quem faz o bem Deus retribui tendo só coisas boas na vida da gente quem cuida direito das coisas as coisas cuidam direito da pessoa também ok então vejam por esse lado sabe isso é muita vaidade muita frescura isso é muita frescura é muita vaidade ai tem carvão tem carvão vai ficar preto a minha mão tem água tem sabão tem escova mas eu não tenho vergonha de mexer com carvão quebrar o carvão fazer as coisas mexer com a terra não eu sei que ele está aqui para me servir para me ajudar desde que eu cuide dele com carinho eu sabe eu uso ele e com respeito é o que eu tenho para dizer a respeito de quem fica com muita frescura de que ai isso é nojento isso é muito sujo está sendo totalmente errado gente então o que acontece aqui está vendo ele está com brotação para trás e tem uma brotação na frente então eu vou tentar centralizar essa mudinha aqui e vou pegar essa aqui está com brotação também uma para trás uma para frente eu vou juntar as duas aqui fazer um eu poderia fazer um vasinho de cada poderia mas para que tenho muito eu tenho muito para quem não tem poderia fazer mas eu tenho muito disso aqui sabe você viu lá minha tia ela não me nega nada como eu não me nego nada para ela também sabe eu tenho muito então para mim eu vou plantar as duas mudinhas aí o que eu faço aqui eu derramo o substrato aqui não enterro o meio da planta eu planto as raízes entendeu que é o mesmo sistema planto aqui firmo bem legalzinho dou uma apertadinha aqui usando o substrato que nós acabamos de fazer está plantado está plantado a minha orquídea ainda sobrou terra aqui olha como é que ficou vou mostrar para vocês olha como é que ficou o substrato o substrato a base de terra olha 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 o substrato a base de terra olha por mais que eu aperte aqui olha ela não ela não fica aglomerada por que? as cascas separam a terra a brita deixa a terra separada tem flocozinhos de isopor aqui no meio entendeu e tudo isso com o decorrer do tempo vai se decompondo e vai dando o nutriente que a sua planta necessita aqui bem dizia eu não preciso jogar nem adubo toda essa matéria orgânica vai se tornar adubo para essa planta terrestre está ok? é uma orquídea terrestre está ok? gente esse vídeo eu fiz para tentar ajudar esse pessoal que fala assim ai eu desisti de cultivar eu peguei o leano já teve uma amiga que falou acho que foi umas duas três meses e eu não consigo desistir está aqui gente esta planta agora está vendo essa luminosidade aqui até que agora a gente está nublado se tivesse um pouquinho de sol desde que não seja aquele sol bem escaldante eu posso deixar essa planta eu vou lá eu molho essa planta entendeu? eu molho essa planta deixo o substrato dela encharcar ela vai escorrer depois ela fica úmida depois eu vou só regando ela devagarinho não todos os dias isso aqui eu posso regar a cada três dias aqui no meu no meu na minha região entendeu? regiões muito quentes que você vê que esse tipo de substrato como ele tem muita matéria orgânica ele tem até chip de coco porque eu peguei muita algumas valenopes que vieram do garden na época eu guardei misturei tudo tem chip de coco mas eu não planto orquídea epífita com chip de coco jamais eu não tá bom? mas eu misturei tudo isso vai se decompor a terra decompõe toda essa matéria orgânica ela decompõe e transforma isso em nutriente para a sua planta deu para entender? nada de ficar plantando esses tipos de planta terrestre com esfagno é aí que muita gente mata ficar plantando esse tipo de planta com só casca de pino e esfagno não é uma planta o insigne e o leano os outros você pode fazer uma mistura de esfagno casca de arroz carbonizado e um pouco de pinos e fazer um plantio dele aquilo tem que se manter úmido não que charcado e sombreamento sombreamento de 70% sombreamento de planta micro orquídeas ok? esse já não esse já suporta sol desde que não seja aquele sol de fritar dei o exemplo aí na casa da minha tia ficou num lugar onde pega muito sol fritou um pouco a planta mas ela tira de lá brincando mais de 100 mudas pra vocês verem gente e olha ela não está podendo cuidar direitinho agora e as plantas dela estão indo maravilhosamente bem sabe? minha prima vai lá dar uma regadinha sabe? mas não tem a minha prima não tem aquela afinidade aquela experiência que a minha tia tem com as plantas e está tudo indo bem então está aqui plantado pra vocês verem não tem segredo não tem segredo agora tem que ser esse pra terrestre tem que ser este aqui que é o leano ou o insignia lá em cima que eu mostrei no vídeo aí tá ok? vou mostrar pra você como é que fica o plantio reparem o plantio usando a terra a planta está suspensa aqui não tem nada enterrado aqui não tem bulbo enterrado nada o que está plantado são as raízes tá ok? o que está plantado são as raízes aí fica um plantio assim tá ok? fica um plantio assim do sapatinho que esse daqui vai gerar novos brotos vai entoncerar esse vaso todinho tá? olha como ele amontoa vou mostrar de perto esse aqui está precisando de uma limpeza tá gente? olha isso aqui gente olha quanta muda dá pra tirar disso aqui dá uma olhada cada leque desse aqui é uma muda olha olha a grossura desse leque aqui dessa coisa tem umas folhas secas aqui queimadas ó tá vendo? ó lá no vaso dela tá bem dizer só raiz ó não tem mais nem terra ó tudo isso aqui é raiz que estava grudado no vaso ela me deu esse pedacinho aqui pra eu fazer o plantio e fazer um vídeo pra vocês só que nesse pedacinho aqui se eu for despedaçar mesmo isso aqui com calma cortando certinho sabe? arrancando cada cada broto com um pouco de raiz eu vou fazer aqui brincando de 10 a 15 mudas aqui se eu quiser como eu posso ir picando ela com duas três leques desse aqui eu chamo de leque cada folha duas folhas que abre assim é um leque aí a outra já forma a outra se eu quiser com os três leques pra fazer uma torcerinha pequenininha dentro do vaso pra que ela daqueles três leques vire cinco seis no ano que vem eu posso ali como aqui ó tenho duas mudinhas plantei as duas juntas como eu poderia plantar uma em cada vaso mas é como eu falei eu levo isso aqui tão fácil tão fácil que é o que eu estou falando aqui que não tem segredo que vocês vão ter uma mudinha vocês vão fazer várias mas se lembrem esse tipo de planta não se enche de esfagno não se enche só de casca de pinos e esfagno tá ok terra matéria orgânica igual eu fiz aqui molha bem essa planta coloca ela num canto deixa ela dar uma secada depois molha ela de novo eu molho aqui a cada três dias e ela fica até que no sol só que aquele sol mais maneiro nada de um sol escaldante essa aqui tolera é uma planta rústica mas se vocês puderem levar onde ela leva só um pouquinho de luminosidade solar é melhor ainda ela vai bem até elas brotarem essa daqui eu vou levar para minha tia eu já ia falar mas se eu fosse ficar aqui eu colocaria ela aqui onde de vez em quando passa um raiozinho solar mas tem bastante luminosidade bastante luminosidade ok deixa eu falar agora rapidinho aqui porque hoje é sabadão véspera de natal embora eu estou gravando esse vídeo numa terça-feira hoje é dia 20 mas eu estou adiantando para vocês mas como eu vi que algumas amigas estão apanhando para cultivar essa planta que eu mostrei para vocês que ela é muito rústica até largada porque minha tia não está podendo cuidar direito ela está torcerando demais uma amiga acho que a dona Conceição me perguntou sobre a flor de natal ou coroa imperial essa flor aqui eu comprei batata tem que ser a batatinha eu comprei pela choppí sabe é esses essa veio dois pedacinhos de batata pequenininha assim é que acabou de plantar ela é de outubro a novembro é de janeiro vamos dizer assim de outubro a novembro outubro novembro e dezembro mas corre o risco de plantar em dezembro e ela não brotar não se assustem essa planta passa a bem dizer nove meses sem brotar aí o que eu fiz eu plantei ela um ano passado ela veio bonita aí a batata dela veio pequenininha já estou vendo aqui que já virou uma cebola esses dois brotos tem quatro brotos isso aqui um dois três quatro tudo tende a florir mas isso aqui vão virar cebolonas assim batatonas que depois eu posso picar e fazer vários vasos entendeu ela se prolifera ela se ramifica mas não se assustem após ela florir eu coloco ela em um canto deixa ela lá largo ela lá porque ela entra em dormência eu não preciso nem ficar molhando ela deixa lá plantada quando vai chegando meados de outubro para novembro você já começa a ver as pontinhas sair aí você dá uma rega sem encharcar para não apodrecer as batatas e ela vem que vem que é uma beleza quando eu mostrei a primeira vez ela estava retinha assim agora ela inclinou porque eu coloquei ela ali aí o sol vem daqui aí ela gosta de sol essa planta aí ela deitou ela deitou a planta inteirinha na direção da luz essa planta gosta de sol não exige terra muito adubada não uma terra pobre ela vai também deu para entender essa já está passando está vendo mas olha como ela virou uma bola lembra eu tenho fases dela aí nos vídeos eu sempre mostro olha essa planta vai virar uma bola olha como ela vira uma bola ela parece aqueles fogos quando explode fica aquela bola de fogos assim não explode ela é igualzinha muito bonita essa planta então dona Conceição a senhora eu encontrei na internet tá bom mas não compre sementes vai ter sem sementes não sei o que é a mesma coisa comprar semente de orquídea não existe isso gente é mentira vão atrás desse negócio de ficar comprando semente não que vocês vão se dar mal tá bom essa é uma planta que vive de batatas sabe são bulbos assim bulbos sem terra sem terra aquelas batatas que nem batata cebola sabe é igual isso aí ela vem assim umas batatinhas às vezes pequenininhas você fala nossa muito pequenininha ela cresce calma mas a época boa de se plantar essa orquídea você pode até plantar se você comprar ela e chegar em janeiro você planta ela dá uma regadinha superficial e larga lá se brotar legal mas dificilmente vai brotar você larga lá não fica mais molhando deixa ela lá já tá enterrada quando ela chegar meados de outubro pra novembro ela vai brotar e vai dar essa floração pra vocês tá ok então é isso gente espero ter ajudado vocês mostrei bastante coisa né então hoje é terça-feira mas já esse vídeo tá saindo pra vocês na véspera de natal o que falar na véspera de natal pra um canal novo tem um ano tem gente que faz canal aí estoura né de de seguidores em menos de um ano eu ainda não cheguei na minha copa mas eu tô feliz eu tô feliz pelo que vocês me devolvem através do comentário Wilson eu fiz aquilo deu certo Wilson muito obrigado por essa orientação sabe eu as vezes critico vou voltar a falar as vezes eu critico não vou mais criticar vou dar um tempo sabe ainda vai ter algum vídeo que pode sair uma criticazinha mas eu vou dar um tempo o que eu tinha pra falar eu falei nesse longo desse ano de 2022 tá eu vou falar agora sobre o meu cultivo sobre os meus sucessos que são nota 10 desculpa eu não gosto de de prepotência mas o meu cultivo pra mim é nota 10 por ser simples humilde sem gastos sem excessos ok mas aproveitando hoje vamos dizer assim dia 24 que Deus abençoe a casa de cada um que antes de pensarmos no presente que a gente vai ganhar pensemos no no verdadeiro significado do dia de Natal que foi o nascimento do nosso Salvador primeiro parabéns a ele muito obrigado a Deus por ter mandado seu filho pra libertar a gente e por nos ensinar sabe que a vida é mais do que um carro bonito uma mansão milhares e milhares de cruzeiros reais mais dólares na conta não a vida é você olhar pro seu semelhante e ver a você mesmo nunca menosprezar nunca ridicularizar uma pessoa pela sua simplicidade pela sua humildade tratarmos um um tratar o outro como a si mesmo e quando eu tiver que falar alguma coisa que seja alguma coisa construtiva mesmo que vá dar uma bronca em alguém como eu dou em muitos orientadores aqui seja uma coisa construtiva não de ódio não de raiva nem de guerra construtiva pra que aquela pessoa evolua cresça e aprenda que o excesso de vaidade acaba fechando portas ao invés de se abrir e assim eu acho que é o pensamento de Deus o mais humilde terá mais chances do que o mais vaidoso tá ok então que Deus abençoe a todos que na casa de vocês entre só paz saúde que vocês prosperem na vida sempre gente nunca subindo um degrau pisando em alguém suba os degraus de acordo com com as fases com as etapas que você tem que passar não pule etapas não pule fases suba seus degraus e almeje e galgue o topo da pirâmide por merecimento não por pisar em outras pessoas porque do mesmo jeito que você pode chegar lá em cima você pode tomar um tombo e vir parar aqui embaixo e isso vai acontecer sucessivamente na sua vida até você aprender que na vida a gente tem o que a gente merece e eu desejo do fundo do meu coração toda a paz toda a saúde todas as vitórias que o mundo pode oferecer mas antes de você pensar em ficar olhando pro céu pra chaminé porque aqui na minha casa se aparecer alguém andando no meu telhado dia 25 eu chamo a polícia porque nem na minha casa tem chaminé mas o que vocês vejam que primeiro de tudo o dia 25 não é dia só de ficar se abrindo presentes não é só ficar cobrando o melhor presente o melhor presente quem realmente nos deu foi quem nasceu no dia 25 que foi a libertação ele veio pra nos libertar e conseguiu isso embora muita gente desacredita muita gente hoje desrespeita mas tudo será colocado a sua vista na hora do julgamento final assim disse Deus não foi? então rola pra frente felicidades um feliz natal pra todos muito obrigado muito obrigado Luiz por tudo embora vocês não acreditem mas eu aprendi mais com vocês do que vocês comigo eu aprendi que existem pessoas do outro lado que acreditam em mim muito obrigado que Deus pariu a todos muita saúde muita paz não tô chorando aqui de tristeza não tô chorando de alegria gente por ter vocês do meu lado valeu contem comigo porque do mesmo jeito que vocês estão do meu lado eu vou sempre estar do lado de vocês muita paz feliz natal tudo de bom pra vocês quem tiver algum problema de saúde que no dia de natal em nome de Jesus seja abençoado com a cura rola pra frente cuidar da doação sobre filhos vire com Deus valeu gente obrigado muito coração obrigado mesmo valeu tchau